Bom dia, pessoal! Tudo bom? Vocês estão vendo? Quem conhece meu canal sabe o que significa esse cantinho, o que significa aquela caixa ali embaixo. Para você que está chegando agora, meu nome é Akiko, meu canal é aqui no Japão, falo da cultura, mostro lugares, dou comida para gatinhos abandonados. Olha aqui! Dava, né? Não vou mais colocar comida para os gatos e saiba o porquê. Bom, pessoal, eu alimentava meus gatinhos abandonados. Comecei com dois gatinhos que a minha filha começou a alimentar. E eu abracei a causa. Fiz uma caixinha ali para que eles não passassem frio e eu colocava a comidinha para eles aqui. Mas o que aconteceu? Eram dois gatos, Ponta e a Anco. Com o tempo, Ponta sumiu, não sei o que aconteceu. O Ponta era o macho. Só ficou a Anco. E o que aconteceu? Começaram a aparecer outros gatos. Sim, outros gatos. E fui descobrindo que esses gatos tinham um dono. Então, eles simplesmente vinham aqui se alimentar da ração que eu dava para os gatos que realmente precisavam de alimento. Então, o Júlio, que era um gato muito bonito, cinza, vinha de um depósito da Coca-Cola que tem aqui perto. Falando dele, olha quem está aqui. Júlio! E o Antônio? Ou Antônia? Não sei se era macho ou se era fêmea. Minha filha descobriu que ele vem de uma casa aqui do lado. E eu sabia que eles tinham um dono porque eles vinham se alimentar e não tinham aquela fome, sabe? Não tinham aquela vontade de comer, igual vinha o Ponta e a Anco. Eles vinham me buscar na porta. Então, eu sabia que eles estavam com muita fome. E quando eu colocava comida, eles comiam assim, esganadamente. Já esses outros dois gatos, não. Cheiravam a comida. Aí depois dava uma bocadinha aqui, uma bocadinha ali. Quer dizer, eles já estavam alimentados, né? Então, por isso, parei e pensei. Não vou mais alimentar porque a Anco sumiu. A Anco viu o território dela invadido. E vocês sabem que gato é territorialista? E o que ela fez? Simplesmente, ela perdeu o território para esses gatos que vieram aqui tirar o alimento dela. Então, eu não vou mais colocar até ela aparecer porque eu sei que ela não tem dono, não tem um lar. Então, quando ela vier de novo miar aqui, eu vou trazer e dar só para ela. Os outros gatos não apareceram mais porque eles viram que realmente não tem mais comida aqui. Então, eles não vão mais vir aqui porque não tem mais ração. Então, quando a Anco voltar, pessoal, eu voltarei a alimentar lá. Ou então, um que estiver com muita fome, estiver muito debilitado visualmente. Aí sim, eu vou voltar a dar comidinha para eles, tá? Não vou alimentar gato com dono. Então, é esse o vídeo. Só para dar uma satisfação para vocês que não sabem, ou sabem, ou conhecem, ou querem saber dos gatinhos abandonados. É esse o fim deles por enquanto. Anco sumiu, Ponta sumiu. Os outros gatos não têm vindo. Pelo menos, não vejo mais por aqui. E por enquanto é isso, tá bom? Até a próxima. Um abraço. Fui. Tchau. Ai, que frio. Minha filha me avisou agora que a Anco apareceu. Depois de tantos meses. Olha ela. Eu disse que eu ia dar comida só quando ela aparecesse. E ela apareceu. Olha, tem outro aqui. Esse gato tem dono. E ela realmente tem fome. Oi, Anco. Tudo bem, Anco? Tostar. Que fome. Vem aqui, vem. Vem. Oi. Nossa. Que fome. Vem. Olha, ele também quer. Vixe, Maria. Esse também tá com fome? Cadê você? Vem. Vem aqui, vem. Vem. Eu dou pra você também, vem. Vem. É, você também tá com fome? Vem. 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 Amém. Amém.